A gente vai falar de oportunidade agora, gente. A gente vai falar agora sobre as vagas de emprego, concurso público aqui para Mato Grosso do Sul, que estão abertos, viu, gente? Tem bastante oportunidades. A Tati Simon, ela chega agora com essas informações. Oportunidade de emprego é pauta aqui na programação. Aliás, oportunidade mesmo de estabilidade profissional para quem busca por concursos públicos. Então, atenção, você que é concurseiro de plantão, viu? Estão abertas as inscrições para concorrer ao cargo de procurador do Estado da Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul. São seis vagas disponíveis e mais a formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de aproximadamente 25 mil reais. Podem se inscrever advogados que possuam a carteirinha da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. É preciso ainda estar quitte com o serviço militar, no gozo dos direitos políticos, com saúde física e mental, ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais. O candidato deve ter, na data do pedido de inscrição, pelo menos dois anos de atividade jurídica profissional exercida após a obtenção do grau de bacharel em direito. As inscrições são feitas pela internet no site sebrasp.org.br barra concursos. E a taxa de inscrição é de 340 reais. Edital aberto também para quem quer seguir nas carreiras policiais. O governo do Estado está com inscrições abertas para a contratação de 236 servidores da segurança pública até o dia 18 deste mês. São vagas para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. São 42 vagas para perito papiloscopista, 36 para agente de polícia científica, 75 vagas para perito criminal, 53 para perito médico legista e 30 vagas para delegado de polícia. E as inscrições também devem ser feitas pela internet no site da FAPEC. A taxa de inscrição é de 340 reais. A remuneração para os cargos vai variar de 4.527 reais até 17 mil reais.